Olá, estamos de volta com novas informações aqui pelo canal Mundo Online. O ex-deputado federal do PTB, Daniel Silveira, foi preso na manhã desta quinta-feira pela Polícia Federal em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com fontes da Polícia Federal, Silveira descumpriu medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. O advogado de Silveira alega que Silveira está debaixo do perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, está sobre a guarda daquele perdão de pena concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que o mandado de prisão agora é considerado arbitrário, é uma arbitrariedade, é o que diz o advogado de Daniel Silveira. Jair Bolsonaro